Fala galera, beleza? Então como diz o título aí, você para sempre de iPhone novo. Será que compensa? Então isso daqui é uma, não sei se é uma promoção, é uma opção do Itaú. Então eu vou mostrar aqui mais ou menos como que funciona isso. Então você escolhe o aparelho e você vai pagar em 21 parcelas. 21 parcelas. Sendo que digamos assim, o aparelho ele tem um valor total. Eu vou arredondar aqui só para ficar fácil de entender, mas daí eu mostro alguns valores. Mas vamos supor que o aparelho ele custe 10 mil. Se você optar por esse plano aqui e tal, na prática você vai pagar tipo 7 mil e dependendo da escolha que você fizer, o valor desse celular vai ficar por 7 mil. Ao final do plano, você tem três opções. Ao final desses 21 meses, 21 parcelas aí. Você pode trocar esse aparelho por um novo, novo, aí nesse caso ele acaba saindo como se fosse 70% do valor, só que desde que você compre outro, daí provavelmente você entra em outro plano de 21 meses. Você pode ficar com o aparelho, se você optar em ficar com o aparelho, aí você paga esse valor integral. Então você já pagou 70% e existe uma última parcela que é o valor total. Ou você pode devolver o aparelho. Então o que você pagou até ali, já era. Aí você não paga o pagamento final, mas você vai devolver o aparelho. Só que esse aparelho ainda vai ser avaliado e não pode ter trinca, não pode ter isso, não pode ter aquilo. Vamos ver aqui. Então é mais ou menos assim. É o que eu expliquei aqui. Tem o valor inteiro do aparelho, mas vai ser parcelado aqui em 21 vezes 70% do valor. E existe um pagamento final que corresponde a 30. Então dependendo da condição, você vai se enquadrar em uma das situações. Se você trocar por um novo, como está dando um exemplo aqui, vamos supor, o aparelho vale R$ 5.000. Então aqui, está parcelado, essas 21 vezes aqui, corresponde a 70% do valor. Se você optar por trocar por um novo, você vai escolher um novo aparelho, você não paga a parcela final, que é no valor de R$ 1.500, por exemplo, se o iPhone valesse uns R$ 5.000. Então esse iPhone ficou para você por R$ 3.500, só que você vai devolver ele, vai devolver ele e vai escolher um novo. Nessa condição, você pagou 70% nesse, só que você vai devolver ele como se fosse o valor de troca, mas você pagou esses R$ 3.500 por ele. Se você optar por ficar com o aparelho, você pagou essas 21 vezes aí, 70% do aparelho, e aqui você paga o pagamento final. Então o aparelho passa a ser seu, mas você pagou o valor que ele vale no mercado mesmo, que seria o R$ 5.000 inicial lá, aqui. E a última opção aqui é devolver, tá? Você vai até lá, esses 21 parcelas, você pagou, tipo aqui, uns R$ 3.500, você não vai pagar a última parcela, mas você vai devolver o aparelho, tá? Você vai devolver. Então em algumas situações é como se você... Por exemplo, nesse último caso aqui, de você optar por devolver o aparelho, é a mesma coisa que você alugasse um celular durante 21 meses pagando R$ 166, porque você vai ter o aparelho para você durante esse período, daí você pode devolver ele, tá? Daí, claro que eu mencionei. O aparelho que você devolve e tudo mais, o aparelho ele é avariado e tudo mais. Eu só não sei como que fica... Como que fica se... Se aqui for avaliado e tiver danos, entendeu? E daí eles vão querer, provavelmente, cobrar alguma coisa por isso. Então tem que avaliar, mas vamos dar uma olhada aqui nos modelos que tem. Tá vendo? Esse valor aqui, ó. Esse valor, por exemplo, o Pro Max aqui, de fato, esse valor aqui, R$ 5.319, é o valor... É um valor que está abaixo do valor que o iPhone vale. Ele está valendo aproximadamente R$ 7.000, esse modelo aqui, se você comprar em qualquer loja. Porém, entenda, você vai pagar esse valor parcelado. Se você optar por ficar com ele, depois desses 21 meses, você vai pagar mais uma parcela de R$ 2.200, tá? Se você for trocar, beleza, até... Vamos supor que está vencendo esse mês. Até esse mês eu completei a última parcela, paguei os R$ 5.000 e tal. Só que daí seria o caso de eu escolher outro aparelho, daí eu entro em outro parcelamento desse daqui. Não pago essa última parcela, mas continuo na condição. E se eu quiser devolver, ah, paguei os 21 meses e tudo mais, aí eu vou pagar esses R$ 5.319. É a mesma coisa que você alugar um aparelho, entenderam? Então, na última opção que você vai devolver o aparelho, na verdade, você está alugando um aparelho pelo valor de R$ 253, se você escolhesse um 11 Pro Max aqui. Sendo que tem as condições, entendeu? Se o aparelho estiver riscado, trincado, danificado, eu não sei como se aplica isso, mas tem que ler as letras miúdas do contrato. Porque, tipo assim, um reparo em iPhone é uma coisa cara. Então, beleza. Beleza, devolver o aparelho intacto, você tem a consciência de que não vai pagar mais nada. Se tiver uma trinca e tudo mais, aí tem que ver com quem que eles vão fazer esse reparo e quanto desse valor é repassado para você. Porque pode ser que eles queiram cobrar de você, não sei. Tem que ler as letras miúdas aí para saber como funciona. Mas, entendeu? De fato, se eles estivessem vendendo o aparelho por esse preço aqui, só à vista, e fosse seu, até eu compraria. Mas, tem condições aí, ó. Vamos ver o que está mais em conta aqui, ó. Seria o iPhone SE por R$ 3.000, tá? Mas, assim, a somatória do preço parcela e mais parcela final, ela passa a ser mais cara que o aparelho. Porque, vamos pôr aqui, na verdade, bem... Vamos pôr aqui, totalizando, daria uns R$ 7.600, mais ou menos. Se a gente olhar aqui, ó, tá vendo, ó? Aí, você parcela, por exemplo, nas casas Bahia e paga R$ 6.839,00. No caso de você pagar o parcelamento e pagar a parcela final, eu acho que não compensa. O valor já é acima, muito acima do que você compraria na loja. Agora, se você quer ter iPhone novo e tal, é a mesma coisa que você pensa dessa maneira. Eu vou alugar um iPhone por esse preço, tá? Mas, é isso aí, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que, em breve, estarei postando mais vídeos. Falou? Tchau. Tchau. Tchau.